O trabalho de buscas começou por volta de 6 horas da tarde de sábado. A equipe de mergulhadores, formada por 5 bombeiros, se revezou utilizando cilindros, roupas especiais e cordas. A vítima, um garoto de 13 anos, estava com amigos. Ele começou a se debater e os amigos tentaram salvá-lo, não conseguiram. Os amigos da vítima, todos menores de idade, não quiseram gravar entrevistas. Disseram que quando perceberam o colega se afogando, tentaram puxar a camiseta dele, mas o garoto afundou. Rafael, o corpo de bombeiros dividiu o trabalho de buscas. Enquanto os 5 mergulhadores se concentram lá próximo à queda da cachoeira, os outros bombeiros estão aqui nessa parte mais rasa para tentar localizar o corpo. Agora, tenente, é um lugar muito bonito, mas lembrando das pessoas que aqui é uma área particular, não se pode nadar aqui. É, exatamente, que é uma área particular e também, além de tudo, tem o risco, principalmente para quem não sabe nadar. Com alerta aí para pais, filhos, que aqui não é um lugar para nadar. Com certeza, é um alerta, né, bem importante, principalmente se você não sabe nadar e não conhece a área que você está entrando. Mais uma vítima aqui da cachoeira do Sucupiru, um local que é uma área particular, não se pode entrar aqui para nadar e também porque aqui é muito perigoso. Com imagens de Hudson Oliveira, Ellen Velela, da área rural de Uberlândia, para o Balanço Geral. Com imagens de Hudson Oliveira, da área rural de Uberlândia, para o Balanço Geral.